Muito respeito, que a minha escola vai passar, sim, uma união de maricãs, vambora! Vambora! Na evolução da vida, ao mundo vou gostar, minha terra, a mais querida, sou a união de maricãs, minha terra, a mais querida, sou a união de maricãs, deixa comigo! Eu vou viajar, é só mais esse mar, através da história eu vou contar, a origem da vida, é? Também, a seleção é natural, sou a união, o universo é poesia, o elo é só ancestral, a evolução é só sem a união. Então, o sombra e a brisa, a espécie de beleza, a preservação da raiz, sou a verana, a natureza, sou a paz que tá sem a matriz. Mas é preciso reconstruir, reciclar, refletir, tirar as zonas de energia, sustentar e progredir. Mas é preciso reconstruir, reciclar, refletir, tirar as zonas de energia, sustentar e progredir. Mas caia, 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 a força vem da natureza, caia, é mais amor e proteção, homem, civilizado, deixa de lado, se a dança e a ideia nós nascerão, nas águas poluídas, ao recente, até a femente, é o país do nosso chão, A revolução da vida, ao mundo, o povo, o céu, 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 o céu Música 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 Música